Olá, meus queridos seguidores! O vídeo de hoje é como consultar a RAIS. E você que está com um problema igual esse aqui, que não consegue colocar o número dentro da RAIS, igual esse aqui, o problema é esse aqui. Você aperta o CPF, aperta os números e não aparece nenhum número. E como você vai estar consultando se você digita aqui e não aparece nada? Então, para você que queira consultar e para você que está com esse problema, fica no vídeo aí, deixa o like aí, se inscreve no canal que eu vou ajudar você agora. Vem comigo! Primeira coisa, vai na loja onde você baixa os seus aplicativos e vai baixar o aplicativo Mozilla, que é esse navegador aqui. Em vez de você estar usando o Google, você vai estar usando. Ele vai instalar. Pronto, já baixei o aplicativo. Vou abrir. Enquanto está abrindo aqui, já vai deixando o like aqui que o meu vídeo é direto, galera. Aqui é sem enrolação. Já abriu aqui, ó. Agora é só apertar aqui, ó. Até embaixo aqui, ó. Iniciar navegação. Pronto, agora você vai digitar RAIS. Consultar RAIS, ó. Consultar RAIS. Só coloca isso e pesquisa. Pronto. Você vai entrar no primeiro aqui, ó. E agora vai digitar o seu CPF. Veja bem aqui, ó. Vai aparecer os números. Vou digitar o meu CPF e esse código da imagem aqui embaixo, aqui, ó. E vou apertar Avançar. Tem que escrever certinho aqui, ó. O meu está aparecendo com letra minúscula, o código da imagem. Então, vou colocar esse código aqui, ó, que é o C1YOZD e o CPF aqui e apertar Avançar. Para consultar a minha RAIS aqui, ó. E a minha RAIS foi entregue. Então, já não é o problema da minha empresa, porque a RAIS foi declarada aqui no tempo certinho. Ela foi entregue no prazo certinho, conforme o governo perde aí para estar declarando essa RAIS. Então, o problema do meu PIS não é na RAIS. Então, verifica o seu, se foi declarada a sua RAIS. Se não foi, pode ser que o seu problema aí esteja aí. Então, consulte o RH da sua empresa para pedir mais informações aí. Galera, se gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva e até a próxima. Fui!